O purgatório é invenção dos católicos? Os católicos acreditam na existência do purgatório, mas a Bíblia não fala dele? Ei católico, anota aí os versículos da Bíblia que a tradição católica explica a existência do purgatório. Mateus 5, 25 a 26. Segundo Livro dos Macabeus, 12, 32 a 45. 1 Coríntios 3, 12 a 15. O que significa mesmo o purgatório. O purgatório é um estado de purificação para aqueles que morrem na amizade de Deus, mas ainda precisam se purificar para entrar no céu. A Igreja Católica estabeleceu a existência do purgatório como uma certeza de fé no século VI, mas desde o primeiro século reza-se pelo sufrágio das almas do purgatório. A palavra purgatório foi usada pela primeira vez em 1170 pelo teólogo francês Pierre Le Manjeur para descrever um lugar entre o céu e o inferno. A Igreja não tem dúvida desta realidade por isso. Desde o primeiro século reza pelo sufrágio das almas do purgatório. São Gregório Magno, papa e doutor da Igreja, explicava o purgatório a partir de uma palavra de Jesus. No que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador segundo o que afirma aquele que é a verdade, dizendo que se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem no presente século, nem no século futuro. Mateus 12, 31. O ensinamento sobre o purgatório tem raízes já na crença dos próprios judeus do Antigo Testamento, cerca de 200 anos antes de Cristo, quando ocorreu o episódio de Judas Macabeus. Narra-se aí que alguns soldados judeus foram encontrados mortos num campo de batalha, tendo debaixo de suas roupas alguns objetos consagrados aos ídolos, o que era proibido pela lei de Moisés. Então Judas Macabeus mandou fazer uma coleta para que fosse oferecido em Jerusalém um sacrifício pelos pecados desses soldados. Então encontraram debaixo da túnica de cada um dos mortos objetos consagrados aos ídolos de Jâmnia, coisas proibidas pela lei dos judeus. Ficou assim evidente a todos que haviam tombado por aquele motivos. Puseram-me em oração, implorando que o pecado cometido encontrasse completo perdão. Depois, Judas ajuntou numa coleta individual cerca de duas mil dracmas de prata que enviou a Jerusalém para que se oferecesse um sacrifício propiciatório. Com ação tão bela e nobre, ele tinha em consideração a ressurreição, porque se não cresse na ressurreição dos mortos, teria sido coisa supérflua e vã orar pelos defuntos. Além disso, considerava a magnífica recompensa que está reservada àqueles que adormecem com sentimentos de piedade. Santo e pio pensamento. Por isso, mandou oferecer o sacrifício expiatório para que os mortos fossem absolvidos do pecado. Segundo Macabeus 12, 39 a 45 Você está gostando do conteúdo? Já deixe sua curtida e deixe seu comentário. Alguns biblistas percebem a confirmação do purgatório nas palavras de Jesus em Mateus 5, 25 a 26. Ponte depressa de acordo com o teu adversário enquanto estás ainda em caminho da vida com ele, a fim de que teu adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao guarda, e sejas metido na prisão. Em verdade te digo, não sairás de lá enquanto não pagares até o último centavo. É claro que Jesus fala do justo juízo divino depois da morte. Ora, sair dessa prisão depois da morte, depois de ter pago o último centavo, seja pelo sofrimento, seja pelas orações e expiações dos vivos, pode acontecer só no purgatório. Outra alusão à existência do purgatório encontramos em 1 Coríntios 3, 12 a 15. Aquele cuja obra, de ouro, prata, pedras preciosas, sobre o alicerce resistir, esse receberá a sua paga. Aquele, pelo contrário, cuja obra, de madeira, feno ou palha, for queimada, esse há de sofrer o prejuízo. Ele próprio, porém, poderá salvar-se, mas como que através do fogo? Também aqui, a tradição apostólica entendia fogo do purgatório. Tertuliano foi um padre da igreja, teólogo e apologista cristão, que viveu nos séculos 2 e 3. Escreve Tertuliano, A esposa roga pela alma de seu esposo e pede para ele refrigério e que volte a reunir-se com ele na ressurreição. Oferece sufragios todos os dias aniversários de sua morte. De monogamia 10. Então você vai acreditar na tradição católica de mais de 2 mil anos e nas Sagradas Escrituras ou em hereges? Se gostou, curta, comenta e compartilhe. E se você quer saber mais sobre purgatório, deixe nos comentários Eu Quero.